Olá, amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meninas? Espero que vocês estejam todas muito bem, tá bom? Hoje é sábado, gente, dia 11, 11 de julho, né? Sempre paro pra ficar pensando, né? Pra saber que dia é hoje. Então hoje é sábado, dia 11, gente, de julho, né? E começando aqui mais um vlog pro nosso canal. Gratidão a Deus, né? Não posso esquecer, né, gente, de agradecer a Deus por mais um dia, por mais um fôlego de vida, por essa oportunidade. Até aqui nos ajudou o nosso Senhor e por isso nós estamos muito alegres pra glória de Deus, né? Gente, olha só, hoje eu acordei toda cheia de, é, cheia, cheia de preguiça, gente. Pois é. E assim, eu tenho um monte de coisa pra poder fazer hoje, mas, assim, o principal mesmo que eu quero gravar pra vocês, gente, é mostrando, né, pra vocês o jeito que eu limpo a minha geladeira, tá bom? É, eu vou dar uma limpada aqui nessa cozinha, gente, porque ela está uma zona, está uma bagunça e, assim, a gente vai fazer compra, né? Eu acho que amanhã, talvez, ou segunda-feira e, assim, eu sempre tenho costume, gente, sabe? De limpar a geladeira antes de fazer compra, pra quando chegam as compras, tá tudo limpinho, entendeu? Tudo aquelas coisas, né? E, assim, eu quero gravar tudo pra vocês, tá bom, meus amores? E agora, gente, são exatamente quase uma hora da tarde e eu vou tomar café essas horas, vocês acreditam? Pois é. Acordei super tarde, fui dormir tarde, acordei tarde e é isso aí, gente, tá? Vamos começar esse vlog, né? Chega de blá, 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 de mimimi. E se você gosta aí, tá, desse tipo de vídeo, já quero te pedir pra deixar o seu like, seu joinha, que é muito importante aqui pro meu canal, tá bom? Minhas preciosas e meus preciosos. E vocês que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos pra glória de Deus. Simbora de vlog? Então, vamos lá. Bom, meus amores, é... Eu vou arrumar essa pia, tá cheia de louça, acabei de dar de mamar pro Miguel. A Letícia tá lá com ele, gente. A Amanda já tá toda tona lá na frente, lá lavando, né? E eu vou lavar essa louça, tá? Organizar essa pia ali, gente, porque eu não gosto... Olha, tem uma coisa, gente, que eu acho super feio em cima, né? Assim, uma cozinha, gente, é uma pia cheia de louça. Toda bagunçada, assim, ó. Tá vendo? Tem um pavor. Então, eu vou começar por essa pia e vou trocar a toalha aqui da minha mesa, Beleza, gente? Vou dar uma limpada no meu fogão, ó. E eu vou para a geladeira. Vamos lá, então? Vou acelerar esse vídeo, tá, meus amores? Pra não ficar muito comprido. Beleza? Simbora, então, né? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto